É dessa gente cantada O outro é ver É dessa terra, essa terra dos braços do avalto O outro é ver É dessa gente cantada Nós vamos ver que nasceu O samba que desviou E o calorinho surgiu O outro é ver Nós vamos ver que nasceu O samba que desviou E o calorinho surgiu Minha maturada é pior O outro é ver É dessa terra, essa terra O outro é ver É dessa gente cantada O outro é ver É dessa terra, essa terra O outro é ver É dessa gente cantada 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 É dessa gente cantada O outro é ver É dessa gente cantada Tchau, tchau.